Fala, galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 157 da prova do Enem 2020, primeira aplicação. Estamos seguindo o caderno azul. Galera, essa questãozinha aqui é uma questão de análise combinatória. É uma questãozinha até não tão difícil assim, mas ela tem um pequeno probleminha. Ela foi anulada. Essa questão aqui não está correta do jeito que ela está escrita aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou corrigir para chegar até o gabarito que a banca achou que seria o gabarito e depois eu vou mostrar o motivo pelo qual esse gabarito está errado e a questão tem que ser anulada realmente como ela foi. Ela foi anulada no ano de 2020. Vamos lá então. Amigo secreto é uma brincadeira tradicional nas festas de fim de ano. Um grupo de amigos se reúne e cada um deles sorteia o nome da pessoa que irá presentear. No dia da troca de presentes, uma primeira pessoa presenteia o seu amigo secreto. Em seguida, o presenteado revela o seu amigo secreto e presenteia. A brincadeira continua até que todos sejam presenteados, mesmo no caso em que o ciclo se fecha. Pessoal, até aqui a gente tem uma explicação normal do que é a nossa brincadeira de amigo secreto. Acredito que todo mundo faça isso lá no final do ano, Natal, algumas datas especiais entre família, entre os amigos do colégio, na faculdade. A gente faz bastante esse amigo secreto. Então está bem explicadinho aqui do jeito normal. Daí ele diz o seguinte, 10 funcionários de uma empresa, entre eles um casal, participarão de um amigo secreto. E a primeira pessoa a revelar será definida por sorteio. Então vamos dizer que essas 10 pessoas, elas são as letras do alfabeto começando em alfa e indo até o jota. Então temos aqui os 10 funcionários. Daí dois deles são casados, né? Formam um casal. Daí pergunta, qual a probabilidade de que a primeira pessoa a revelar o seu amigo secreto e a última presenteada sejam as duas pessoas do casal? Então eu coloquei todos os funcionários aqui e como é que a gente vai fazer para descobrir a probabilidade? Vamos lá, vamos lembrar primeiro como é que é a fórmula da probabilidade. A gente tem que pegar a quantidade de casos favoráveis ao enunciado e dividir pela quantidade de casos possíveis. Então a quantidade de casos possíveis é sempre mais fácil da gente achar, então é melhor a gente começar a calcular por aqui, porque daí a gente já aquece o nosso cérebro para calcular a parte mais difícil depois. Então vamos lá, se eu quero saber a quantidade de casos possíveis, ou seja, eu quero saber a quantidade de maneiras que eu tenho de sequenciar essas 10 pessoas. Por exemplo, isso aqui é uma sequência, esse cara tirou esse, daí tirou esse, tirou esse e assim por diante até chegar no último. Então quantas maneiras possíveis nós temos de colocar essa galera em ordem assim? Ou seja, eu estou calculando as possíveis aqui. Vai ser a quantidade de maneiras que eu tenho de permutar essas 10 posições. Estamos falando então de permutação de 10, que é a mesma coisa que 10 fatorial. Então se eu começar a permutar, eu vou ter a quantidade de sequências possíveis dessas 10 pessoas dentro do amigo secreto. Daí agora a gente vai para as favoráveis. As favoráveis, qual que é o evento favorável ao enunciado? É ter o primeiro e o último como sendo os dois membros do casal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fixar esse cara aqui e vou fixar esse cara aqui. Agora, para saber quantas maneiras eu tenho de sequenciar esse pessoal, tendo aqui o membro A aqui e o membro J aqui, deixo eles fixados, eu tenho que permutar a galera do meio. Então a quantidade de casos favoráveis vai ser a permutação dessa galera do meio. Cada maneira que nós tivermos de posicionar essa galera do meio vai nos dar uma sequência em que nós temos aqui o casal nas extremidades. Vai ser o primeiro e o último, como ele falou. Primeira pessoa a revelar o amigo secreto e a última sejam as do casal. Então eu tenho 8 fatorial para representar aqui, permutação de 8, que vai dar 8 fatorial permutando essa galera. Mas esse número é quando eu tenho o alfa aqui e o Juliet aqui. Mas eu posso ter o contrário também, já que não especificou qual dos membros do casal tem que ser o primeiro e qual tem que ser o último. Pode ser A e J ou pode ser J e A. Então essa quantidade nós temos que multiplicar por 2, porque A e J é J é A. Então boto por 2 aqui, então essa é a quantidade de casos favoráveis. Agora a gente consegue calcular, favoráveis vai ser 2 vezes 8 fatorial, dividido pelas possíveis, que é 10 fatorial. E o 10 fatorial, para facilitar a nossa vida, eu vou escrever assim, 10, 9, 8 fatorial. Lembra lá galera, fatorial eu saio multiplicando por uma unidade a menos até o número 1. Então eu posso parar aqui no 8 e marcar, esse 8 vai ser 8, 7, é a continuação. Por que eu fiz isso? Porque agora eu posso cortar o 8 aqui, com o 8 aqui, porque está multiplicando em cima, está multiplicando embaixo, pode cortar. E agora a gente também pode simplificar, esse 2 com esse 9, eu simplifico por 2, aqui vai dar 5. Então em cima ficou 1, embaixo ficou 5 vezes 9, 45, e nós temos isso na alternativa letra bravo. Beleza galera? Então essa era a resolução que a pessoa que criou o enunciado pensou inicialmente. Mas vamos ver agora a fundo por que ela foi anulada. Olha só, vamos para a pergunta aqui. Probabilidade de que a primeira pessoa a revelar o amigo e a última presenteada sejam as pessoas do casal. Agora a gente vai olhar para essa nossa sequência aqui e ver se realmente isso aqui se encaixa. Vamos lá, ó. Aqui nessa sequência eu disse que a pessoa A tirou a pessoa B. Então a A presenteou o B, logo o B recebeu o presente de A. Depois, mesma coisa aqui, ó. O B tirou o C, então o B presenteou o C, logo o C recebeu o presente de B. E assim vai indo até o final. Deixa eu botar as setinhas aqui. Esse raciocínio que eu fiz vale até o final. Agora chegou aqui no J, galera. Olha só, o I tirou o J. Então o J recebeu o presente de I. Mas pessoal, o J também tirou uma pessoa, não é? Então o que vai acontecer agora? O J vai presentear a única pessoa que não recebeu o presente ainda, que é o A. Todo mundo aqui já recebeu, ó. A setinha chegando mostra que todo mundo recebeu um presente. Menos o A. Ninguém deu presente para o A. Quem é que vai dar? É o último. Então vejam que nessa sequência a gente tem, ó. A primeira pessoa a revelar o amigo secreto é uma pessoa do casal, sim. E a última presenteada, quem que foi a última presenteada? Galera, foi a mesma pessoa que revelou o seu amigo secreto. Então, nessa sequência, não estamos satisfazendo o enunciado. Nessa sequência, a primeira pessoa a revelar é do casal. E a última a receber é a mesma pessoa. E não a outra pessoa do casal. Já que ele pede, ó, que sejam as duas pessoas do casal. E aqui está sendo somente uma. Então essa resolução está errada. Como é que nós conseguiríamos fazer uma situação onde as duas pessoas são realmente a primeira a revelar e a última a presentear? Teria que fazer uma quebra no meio do caminho e seria uma questão extremamente mais difícil. Olha só, vou tentar mostrar um exemplo aqui para vocês. Olha só, galera. Digamos aqui, ó, que eu botei na ordem diferente para colocar o A e o J no meio. Para mostrar para vocês como é que seria uma situação que encaixaria o enunciado. Digamos aqui, ó, que o A tirou o B, o B tirou o C, é tudo normal aqui, até chegar aqui, ó. Nesse ponto, digamos que o E tenha tirado o A. Isso pode acontecer? Pode, pode acontecer. Isso aqui é uma das situações em que o ciclo se fechou. Então, ó, o ciclo se fechando, quem que é o próximo agora a revelar o seu amigo secreto? Bom, pode ser qualquer um desses. Daí, digamos que seja esse aqui, ó, esse cara vai ser o próximo. Daí ele tirou o F, daí esse aqui tirou o G, esse aqui tirou o H, esse aqui tirou o I. Olha aqui, ó, e o I vai tirar quem? Vai tirar, né, o último a receber, ele vai presentear o único que não recebeu presente ainda, que é o J. Daí, nessa situação, nós temos o que o enunciado pede. As duas pessoas do casal estão sendo a primeira a revelar, tá aqui, e a última a receber, como ele falou, última presenteada. Mas pra gente calcular a quantidade de maneiras que tem de fazer essa sequência, a gente vai ter que pensar o J estando em qualquer uma dessas posições, depois calcular a probabilidade do ciclo se fechar, ou seja, eu não quero que o E tire o J, eu quero que o E tire o A. Ou seja, ia ficar uma questão extremamente mais complexa, que com certeza não tem a resposta aqui nas alternativas, não vale nem a pena a gente pensar em calcular ela. Basta a gente saber que ela foi anulada e o motivo é esse aqui. Beleza, galera? Então espero que vocês tenham curtido essa resolução. Se curtiram, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando pro Enem também. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima!